Muita paz, muita luz a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos Resgate Planetário. Nós gostaríamos de fazer uma continuação do vídeo sobre os seres Pleiadianos aqui no planeta Terra. Narrado por muitos e muitos médiums e canalizadores. Pleiadianos são seres de amor e de luz. A maior parte da população da superfície está tão enredrada no estado disfuncional das coisas neste planeta que é difícil para ela acreditar que são seres cheios de amor e de luz, não tendo a necessidade de uma agenda. Os Pleiadianos são originados na evolução genética e angélica que entrou nesse universo dimensional através do portal do Sol Central Galáctico, evento esse mais forte em 2017. Exploramos a galáxia nos nossos corpos angélicos de luz até se estabelecermos no aglomerado estelar das Pleiades, que emergiu do plasma para o plano físico A cerca de 18 milhões de anos atrás, conscientemente estávamos tentando adensar em um dos planetas de plasma na matéria física ou denso quando o planeta explodiu. Quando o planeta explodiu, fragmentos do seu mundo explodido espalharam-se pela galáxia e alguns deles atingiram a Terra. Um grande pedaço desse planeta, Moldavita, com 144 mil codificações de luz, 144 mil voluntários para a missão na Terra, mais tarde foi esculpida em um santo graal. Há muitas centenas e centenas de milhares de anos atrás, nós, os Pleiadianos, aprendemos que a violência não resolvia problemas e decidimos não mais participar em guerras galácticas e voltamos ao nosso foco para a construção de uma cultura pacífica que se expandiu em centenas de planetas no aglomerado estelar das Pleiades, formando a confederação Pleiadiana. Nós acreditamos na beleza e harmonia e o nosso estilo de vida reflete isso. Nós nos cercamos da luz líquida, das belas artes. vivemos em cidades de cristal que brilham com minúsculos cristais de quartzo entre a vegetação e a natureza. Muitas dessas cidades são como lugares subterrâneos de cristais, abaixo dos oceanos, em planetas, no aglomerado estelar das Pleiades. Não precisamos dormir muito e sustentando os nossos corpos físicos com um elixir especial. Nós entendemos o segredo da imortalidade. Toda vida, raramente, escolhemos manter o mesmo corpo físico por mais de mil anos. O amor erótico é um dos aspectos mais importantes de nossas vidas e que sabemos curar essa energia através dos nossos chakras e um amor em uma união com uma energia muito mais elevada. Estamos em contato com a população superficial da Terra há milênios e milênios de anos, com a finalidade de quebrar o status de quarentena deste planeta. contactamos várias garotas vir para iniciar um programa espacial secreto alemão, depois que as forças das trevas sequestraram o programa espacial secreto alemão em 1945. Nós, pleiadianos, resgatamos essas moças da superfície do planeta por meio de um projeto secreto, denominado de aqui ninguém fica. Em 1954, nós contactamos o presidente tentando impedir uma guerra nuclear. Conseguimos impedir uma guerra nuclear, mas não conseguimos impedir a invasão arconte em 1966. O grande esquecimento de 1966. Os arcontes foram capazes de, brevemente, invadir o aglomerado estelar das Pleiades e do planeta Terra. Depois de 1999, o aglomerado estelar das Pleiades foi libertado e a maioria dos reféns pleiadianos libertado das bases militares subterrâneas do planeta Terra, no final de 2001. As Pleiades são a nossa raça, irmã. Nós nos encontraremos sempre e nós poderíamos sempre nos reconhecer em qualquer diferença da nossa abordagem. Nós nos ajudamos a tudo que vocês nos pedem. Nós apoiamos certas pessoas, como Nikola Tesla, as suas naves, geralmente bastante pequenas, com tamanhos de até dez quilômetros. Uma das principais bases está localizada na Lua e a sua finalidade é de enviar energias positivas para o planeta Terra. Algumas perguntas que me fizeram e que nós vamos tentar responder na medida do possível. São as nossas famílias estelares, como os Pleiadianos e os Sirianos, imortais ou morreram? Eventualmente mesmo que tenham tecnologia muito avançada? Os Sirianos e nós, os Pleiadianos, temos uma determinada duração de vida no seu corpo físico. Mas isso não é um problema, porque nós podemos sempre materializar ou criar o que nós quisermos. sendo que nós podemos sempre produzir um novo corpo físico, sempre que nós precisamos. E não é, de nenhuma forma, uma questão para nós, pois não estamos sujeitos ao processo de reencarnação, como temos aqui e agora no planeta. Muita paz e muita luz para cada um de vocês.